Mandou me chamar? Mandei sim, pode entrar Tem mais um servicinho pra você E aí, Pivete, pode ficar tranquilo Servicinho agora é de outra na natureza Vai, fala aí, o que você quer? Eu quero informações O que você sabe do namoro da Joana com o Hugo? Estou namorando? Que isso, Pivete Pra cima de mim agora? Toda academia já sabe Ué, ninguém falou pra homenagem Que eu tô mal informada Tudo que eu sei, minha mãe que me falou Porque ela e a Joana, ó, são assim E o que que tua velha fala? Bom, ela diz que o Hugo e a Joana, assim, sabe? Eles se gostam, mas brigam muito, sabe? Olha, eu não sei não, mas A gente que você tá falando aí Eles só me ficam assim pelos cantos, não? Assim, uma vez outra, não Pra um informante, você tá muito mal informado Mas tudo bem, eu vou te dar uma outra chance Eu quero a ficha completa do Hugo Tudo que você sabe sobre ele Tudo? E mais um pouco Porque senão Tchau, tchau, salário no final do mês Pode começar a cantar aí Vai, Rochimau O que que custa, Léo? Levar na confeitaria pra comprar o bolo da festa? Tana, eu já te falei que eu não posso chegar atrasado mais no emprego Ah, quem manda ficar de papinho com o vestiário depois da aula? Aí quem manda se meter a organizar festinha? Tana, você é uma mulher casada, você tem responsabilidade Você tinha que ter passado a bola pra alguém que não tem nada pra fazer Olha, quem vem me falar de responsabilidade? Tá legal, tá legal, Tana Então tá bom Então a gente passa na confeitaria, compra o bolo E fica vivendo aquela merreca que você ganha naquela creche Porque eu vou ser despedido É a merreca do meu salário que paga todo o supermercado no final do mês Olha aqui, Léo Não sei se eu me levar a lugar nenhum, não Eu vou de ônibus mesmo, tá? Se você pensa que eu fico irritada com essa grosseria Você tá mais que certo Tainá É, amor Escuta aqui, vamos parar com essa discussão idiota, tá legal? Eu prometo pra você que na saída do trabalho Eu passo na confeitaria e compro o bolo e trago direto pra academia Tá feliz assim? Não, 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 não O que que é isso, meu Deus? Não, não O que que é isso, cara? Não, jamais, jamais Não, mocotão, você não vai aceitar isso, não Você tá dodózinho perambulando por aí assim Olha só, o super-herói vai levar você pra casa Botar na caminha pra Nini fazer talquinho, mingauzinho Não, 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 muito obrigada, mocotão Mas eu tô ótima, viu? O que é isso? Nem do lado, eu tenho muito trabalho aqui Tô chubá com a nova semana, não tem papo, tá? Olha só, eu tenho um livrinho de molhos orientais Se você quiser, eu posso te emprestar Muito obrigada, mocotão Mas meu sushi man é um livro ao vivo Ficou? Ó, eu tenho outra ideia Pensando parar no meu apartamento hoje Lá de noite pra gente jantar Eu vou te ensinar ao vivo e a cores Uma receita do molho milenar A base de casca de banana E óleo de sardinha Da Malásia Casca de banana E óleo de sardinha Da Malásia Tem que ser da Malásia Aí que tá o lance afrodisíaco Fulminante, entendeu mesmo? Olha pra mim Eu vou dar pra você Olha Ó, gracinha Vamos dar uma conferida nessas informações Quer dizer então que o Hugo é um professorzinho Que mora de favor no quarto do Eric É isso Minha mãe dele? Bom, a dona Jardiminha tá na casa do Sonabuco E a Mariana na casa da Luísa Bom, isso é muito bom E o que mais? Bom, o Hugo tá meio chateado, né? Porque ele não conseguiu alugar um apartamento Mas também pudera, né? Vou ver ele comentando com o Eric Que ele só veio pra aquela Malhação Porque ele ia trabalhar de Ele ia trabalhar de aqui mesmo? Não é? Isso Supervisor Supervisor técnico Isso Ah, é Ele disse que o doutor Ferraz Tinha chamado ele pra trabalhar de supervisor técnico É E o Ferraz morreu E ele acabou se ferrando de verde e amarelo, né? E continua trabalhando na academia Mesmo ganhando pouco Já tá beliscando a Joana Queria saber qual é a desse cara Ô, seu Raul, ele não é por nada não, mas O Hugo é gente fina a faca Alguém aqui pediu sua opinião, ô Pivete? Volta pra academia, volta Eu não quero ver ninguém parado aqui Aqui na academia, embrumação é sinônimo de demissão Vai, um, dois, três Pode ir